Olá pessoal, tudo bem? Me pediram para me ensinar a fazer aqui essas iscas, tá certo? Para pegar abelha e jati, tá certo? Essa aqui pessoal eu fiz com 5 furinhos que dá para passar aqui uma princesa aqui tem 3,5mm, 4mm cada furo desse, tá certo? Fiz com 3 que fica melhor quando está chaminhando fica melhor Só que esses aqui pessoal eu vou colocar no local onde não tem acesso a formiga, tá certo? Se tiver acesso a formiga, se colocar na parede, no muro a formiga consegue invadir essa será para morar aqui dentro, tá certo? Então hoje eu vou ensinar vocês a fazer, mas eu vou fazer diferente vou ensinar a botar essa petzinha aqui na frente, tá certo? Com esse sistemazinho aqui, tá certo? Esse aqui já está bem sujo de graxa, tá certo? Porque eu usei para uma jati que já estava na caixa há muito tempo tá certo? Mas eu coloco só um pouquinho de graxa aqui ao redor só um pouquinho, tá certo? Para o jati quando vier chaminhar, não morrer enganchado na graxa tá bom? Então ele vem aqui pela frente, né? Aqui na frente você coloca a loção para capturar o jati, tá certo? E coloca a cera também na frente, cera Isso ajuda muito, tá beleza? Então agora eu vou mostrar para vocês o que eu preciso Pessoal, é o seguinte, ó Eu preciso o seguinte, eu preciso de um coco, né? Isso aqui é uma quenga de coco, né? Duas quenga de coco Que foi tirado o coco de dentro para consumo, tá certo? Pessoal, eu passo aqui na veladinha própolis de abelha canuda, ó Ele esquenta no fogo e passa aqui, tá certo? Nela nas duas lados aqui, nas duas lados, tá certo? Aí, ó, ela vai encaixar perfeito, tá bom? Ó, vai segurar aqui, ó Vai segurar perfeito, tá certo? Então isso aqui vai vedar, vedar aqui para não entrar formiga, tá certo? Então ajuda a vedar, ó Própolis de abelha canuda, tá certo? Eu peguei esse resto de material aqui, ó Tá certo? Que é só de material, né? Que eu vou usar nesse sistema assim, ó Esse sistema aqui, ó Certo? Esse sistema Vou começar a montar para vocês verem agora, tá certo? Aqui, pessoal, eu vou botar dois parafusos, tá bom? Dois parafusos Eu vou começar a parafusar, dar pausa para vocês verem, tá certo? Vou começar a parafusar aqui, tá certo? Ó, pessoal, já parafusei aqui, tá certo? Agora eu vou colocar aqui, ó Um pequeno reforço aqui, ó Tá certo, ó Um pequeno reforço É, como é aqui por fora Você pode colocar um pouquinho de instantânea Só para segurar, ó Um pinguinho de instantânea Só para segurar aqui, tá certo? Não vai fazer a mal abelha Porque essa é por fora, tá certo? Só para segurar aqui a base, tá bom? Agora eu vou parafusar, pessoal, tá certo? Dois parafusos aqui, ó Pessoal, já parafusei aqui a basezinha, ó Como vocês podem ver, tá certo? Aqui em cima, ó Eu vi dois furinhos, ó Tá certo? Em cima Que é para colocar o arame Para pendurar no muro, tá certo? Vai ser colocado aqui, ó Também coloco com instantânea, tá certo? Vou botar aqui instantânea, ó E vou colocar essa pecinha aqui Para vocês verem agora, tá certo? Ó Com o alicate mesmo eu coloco essa pecinha Começa a botar aqui, ó Aí com o alicate, ó Pronto A pecinha está botada Essa pecinha vai segurar muito bem Por causa da cola instantânea, pessoal, tá certo? Agora o sistema é esse aqui, pessoal, ó Aqui dentro, ó Eu coloco essa pecinha aqui, ó De madeira Só para sustentar aqui dentro Porque isso aqui é muito frágil, ó Eu lixo aqui antes, ó, né, ó Eu dou uma lixadazinha Aqui antes, né Para poder encaixar aqui, ó Direitinho, ó Certo, ó Vai encaixar direitinho, certo? Então eu venho com essa pecinha aqui, ó Um parafuso, ó Um parafuso Aqui eu boto o própolis, ó Própolis de canudo aqui Para vedar lá, tá certo? Vai ficar melhor É, também, pessoal Se quiser botar aqui embaixo, ó Um pinguinho de cola instantânea, ó Só um pouquinho, ó Para segurar, dá certo também, viu Não tem acesso à caixa É por fora, tá bom Mas tem essa pecinha aqui por dentro também Que vai isolar Então não tem risco, tá bom? Dá certo Então a posição, pessoal Vai ser essa aqui, ó Essa aqui é a posição Ó Aí você vem aqui com o parafuso, né E vai parafusar aqui dentro, ó Pronto, pessoal Já parafusei aqui Como vocês podem ver, ó Tá certo, ó Aqui tá vedado com o própolis embaixo, tá certo? Pra não ter cheiro de cola, né Mas a cola acaba o cheiro com o tempo, tá certo? Essa instantânea Pessoal, é o seguinte Aí eu venho aqui, ó Já boto aqui a tampinha, ó Já tá colado com o própolis, né Esse lado aqui Ó Agora, pessoal Vou instalar aqui Esse arame, ó Esse arame aqui Vai segurar aqui o corpo Pra não arrebentar Tá certo, ó Pra não soltar, né Levar uma queda Não arrebentar, ó Vai ter charame aqui Charame, tá certo, ó Vou aqui mostrar pra vocês Como é que eu boto, tá certo? O próximo parafuso, pessoal Vou botar aqui agora, tá certo, ó Isso vai ajudar A segurar aqui o corpo Pra ele não se abrir Tá certo? Vai ser tipo uma trava, tá bom? Então, pessoal Já vem aqui, ó Com essa travazinha, ó E você bota aqui, ó No momento a gente tá um pouquinho Ainda desregulado, viu? Mas a gente tá regulando aos poucos Pronto, ó Você pode ver, ó A travinha Você pode tirar quando quiser, ó Certo, ó Você pode tirar Certo, ó E aqui parafusado, tá certo? Agora eu vou ensinar vocês Aqui já tá pronto, pessoal, tá certo? Só que é o seguinte Precisa pintar, né? Mas, ó Aqui tem um furinho só Tá certo? Eu vou ensinar vocês A colocar essa tapinha de pet aqui, ó Certo, ó Aqui é a tapinha de pet Tá bom? Agora eu vou mostrar aqui a vocês O que eu vou fazer Tá certo? Ó Aqui tem um pedaço de parafuso, ó É um pedaço de parafuso, tá certo? Para não atravessar para o outro lado Se você vir aqui, ó Parafuso Certo? Eu uso dois, tá certo? Para não rodar Tá bom? Então é isso, pessoal A nossa isca tá pronta Certo? Eu também venho aqui, ó Com essa pecinha Certo? E coloco aqui ao redor Aqui na entrada, ó Certo? Aqui, pessoal Evita o ataque de calango, né? E também de formiga O que acontece aqui? É a formiga Vem na parede, no muro, né? A formiga Ela vem por aqui, ó Para entrar aqui na entrada Só será? Quando ela chega aqui Ela não consegue entrar Ela vem para cá Aqui tem graxa Certo? É para passar graxa Só aqui ao redor, pessoal Aqui passei muito Porque era para um jati Que já estava na caixa, né? Para capturar Eu recomendo só aqui, ó Graxa, certo? Passa graxa aqui Graxa, né? Então, e aqui você bota a loção Para chamar o jati para a captura Tá certo? Então você vem aqui Tá certo? Bota graxa aqui Aliás, bota graxa por fora E loção aqui Tá certo? Então o jati vai vir aqui E vai se chaminhar para esse coquinho Tá certo? Gente, essa aqui ficou menor Olha o tamanho desse, ó Esse coquinho é um pouquinho menor Mas já encontrei Jati e coco desse tamanho, pessoal Tá certo? Eu tenho até um vídeo no YouTube Que mostra um jati no coco Que é um pouquinho menor do que esse Tá certo? Esse aqui são maiores Mas quanto mais o coco maior, melhor Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês Pintadinha Como é que ficou, tá certo? Pessoal, esse é o resultado Tá certo? Da iscazinha de coco Para pegar jati Ó Tudo com reaproveitamento, pessoal Viu? O resto de material, ó Tudo, tá certo? Mas se você quiser ainda Você coloca essa pecinha aqui, ó Certo? Que é para evitar o ataque de formiga Tá certo? Com essa pecinha aqui Pode ser até menor do que essa Tá bom? Dá certo também Só para que tem um pouquinho de graxa Aqui atrás Certo? Aqui atrás tem um pouquinho de graxa Para a formiga não entrar E aqui entra o jati Bota aquela loção do jati Dentro também se bota Tá certo? Então é isso, pessoal Esse é o vídeo Se ainda não quiser fazer aí A iscazinha de coco Tá certo? E muito obrigado, pessoal Pessoal, se inscreve aí No meu canal, tá certo? Me dá um joinha para me ajudar E nós estamos aí, pessoal Vamos fazer mais vídeos, tá certo? Pessoal, muito obrigado Obrigado Pessoal, muito obrigado Pessoal, muito obrigado